Ai caramba, maluco, ferrou, corre velho, ai caraca velho Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui de volta em Soulmask galera Depois de um tempo aí sem jogar o jogo está de volta aí a demo né Na verdade já faz um tempinho que foi liberado a demo aí na Steam né Estou aqui de volta, demorei um pouquinho para trazer Agora tem Host galera, estou jogando no meu solo aqui, Host Solo, cara sensacional O que me impediu de trazer o vídeo galera, continuar né, a trazer o vídeo de Soulmask É porque tinha que jogar apenas em servidores oficiais né galera Então isso era complicado porque você tinha que estar fazendo manutenção na base e tudo mais né Então era bem difícil para continuar Agora com Host Solo está bem da hora, bem tranquilo aqui para jogar A gente joga e quando não quiser mais, não tem aquela preocupação de dar manutenção em base e tudo mais né galera Então é bem mais tranquilo Fechou o jogo, parou tudo, então é tranquilo para caramba E é muito bom jogar assim tá Lembrando galera, se vocês curtirem já vão deixando aquele like, compartilha, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo E não se esqueçam de comentar também, beleza galera? Então bora que bora Era para ir gravar com a senhorita Hunter, mas ela ainda não aprendeu a jogar com o teclado e mouse né Então vamos solito mesmo tá Você ataca bicho, você ataca Tá, poxa que bicho feio véi Enfim, deixa o bicho aí Eu não sei se eu vou fazer a base aqui na floresta Na floresta ó Na praia rapaz, fala direito Se bem que é um lugar bem interessante Porém, eu acho que fica muito no canto do mapa né galera Eu quero ir mais para o meio Se bem que o mapa é gigantesco né cara É gigantesco, mas eu acho que eu vou fazer aqui mesmo na praia galera Desde que tem uma caminhadinha, não tem problema nenhum Só que eu quero achar um local mais plano aqui para a gente fazer Vamos acender a fogueira Porém que essa praia aqui, ela não tá reta né véi Ela não tá plana, ela tá um declive Vamos correr pra cá e ver se a gente encontra um local interessante para fazer a base Bora lá Beleza, fizemos a fogueira aqui Vamos botar ela aqui Fechou Agora, agora vamos fazer aqui Ferramentas de pedra né galera Então, cadê a ferramenta de pedra Aqui ó, ferramenta primitiva Vamos desbloquear aqui machado E vamos fazer uma picareta Machado E uma foice Vou fazer uma faca já também Uh, já saiu uma azulzinha rapaz Aí sim ó Agora a gente vai pegar um pouquinho de pedra aqui galera Bora lá farmar um pouquinho Tem pedra aqui perto Ah, tem pedra ali ó Maravilha Pegamos pedra Agora a gente Eu já fiz o machado O jogo É sério Vamos desmontar ele aqui Vamos fazer o machado Espero que saia azulzinho também né Ei, saiu uma porcaria Mas tá tudo bem Tudo bem E agora a gente Pega um pouquinho de madeira É galera Não sei se é uma boa ideia Fazer aqui na praia Porque tá longe de tudo Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou desmontar essa fogueira Beleza Eita, o fogo ficou aceso aqui bicho Ó Então tá bom né Jô Lembrando que é uma demo né Então é normal Vamos chegar lá perto da floresta mesmo galera Porque eu acho que vai ficar melhor pra gente fazer as construções né Fabricar a força de pedra Ó, vou ter que desmontar também Quer ver que vai vir uma foice porcaria velho Olha, dá pra desequipar a máscara agora Não lembro se dá pra fazer isso aqui galera Interessante ó Bem da hora cara Vamos fazer aqui ó A foice Já vou fazer uma faquinha pra nós É mais ou menos Saiu uma foice meio verde aí né Mas tudo bem Vamos pegar bastante palha aqui Que a gente vai usar né galera Tem um local aqui Ruínas Eu tô querendo fazer Aqui galera Perto do Do lago Será que é bom velho Vamos fazer aqui ó O negocinho da base Aí pronto Tá bom Show Vamos aumentar nossa vida aqui ó Eu vou colocar um ponto em cada se der Aqui Aí maravilha Show Colocamos um pontinho em cada coisa aí Vamos tentar chegar lá onde eu marquei Pra ver se a gente consegue fazer uma base interessante pra lá galera Porque Ai Calma aí seu porco Jora gaita Vai atacar Miséra velho Eu tô sem arma cara Calma aí Caraca velho Calma senhor Ai Sai daqui Eu pensei que era anta velho Senhor Ai 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 Tá vindo atrás Ai caramba velho Ai Tá vindo Calma aí Ai Poxa Sai daqui Sai daqui Safado Sai poico Sai poico Sai poico Mano Ixi Tem uma ruína aqui Ferrou galera Ferrou 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 Já comecei daquele jeito Sem vigor Maravilha Tá Vamos tentar pegar umas armas aqui galera Porque senão vai dar ruim Não Cadê Arma primitiva Cadê 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 Aqui ó Tá vindo poico Tá vindo poico Tá vindo poico Sai daqui Safado Ai Sobe Sobe Você não sobe aqui não né Fica bugado aí Calma aí Deixa desbloquear o negócio aqui Calma aí Não sobe aqui safado Cadê 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 Arma primitiva Vai faz a lança mesmo aí Bora Safado Agora quero ver Miserento Aí Aqui toma Então toma Então vai Agora vai correr nessa fase Volta aqui Volta aqui Você vai correr não Volta aqui Miserento Volta Ah me atacou Você me atacou Agora vai correr Deixa pra lá Eu vou embora Não queria o porco mesmo Porque eu não gosto de bacon Vamos Vamos sair daqui Vamos pro local lá Que eu quero fazer a base Que é melhor né Caraca galera Tá cheio de bicho Que ataca aqui Ih tem acampamento aqui Maravilha Deixa eu levar isso Pra acampamento Vem 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 Acerta o bicho aí Acerta o bicho aí Tchau Valeu Valeu Sai daqui Mano Sai daqui Pô Safado Miserable Não Não é um bom lugar Galera Não é um bom lugar Porque é Não tem espaço Pra construir aqui Só se eu fizer na ilha Que mais Vamos Achar outro Logar O local Aqui galera Beleza Cadê Onde é que tá Vem Pra lá Vamos correr Pra lá Galera Dei uma bela De uma travada Aqui agora Galera Olha só Galera É um bom lugar Vamos ver Se a gente atravessa Pro outro lado Mas aqui Não é plano Ele é meio que Declivo Então não vai dar Não vai dar bom Pra construir não É Eu vou ir pra cá Galera Deixa eu tirar isso aqui Veto X Vamos vir pra cá Vamos pra lá Pra ver Galera Bora Tá difícil Achar um local Bom pra fazer base Galera Mas só bora Vai Ai caramba Uma rocha Ferrou Corre Verde Ai Caraca Que isso Não deu muito certo Mano Você tá doido Cara Ah não Sai bicho Safado Miseras Velho Que O jogo Inteiro Resolveu Me matar Tá ligado Ah Daqui Pega 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 Sai daqui Porco Safado Cadê A mansa Que a gente Precisa Dela Sai daqui Mano Do céu Calma Aí Senhor Ai Ai Mano Tá cheio De bicho Doido Aqui Que isso Mano Caramba Eu tenho que pegar Meus itens Lá Galera Sai daqui Cachorro Caramba Cara Preciso Como é que a onça Não esteja aqui Quer dizer Vai tá Obviamente Guardando Cachão Lá Misera Cara Ai Caramba Cachorro Ai Caraca Velho Olha ali Safada Pega 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 Tudo Pega Tudo Beleza Consegui Vamos pra marcação Nossa Galera Caraca Velho Vamos chegar lá Pra marcação Ver se a gente Encontra um local Um local De novo Um local Bom pra gente Fazer base Já tá escurecendo E tem um templo Aqui Caramba Cachorça Sai daqui Ah Que lascar Misera Ai Caramba Velho Pelo menos Já peguei carne Aqui Galera Caraca Mano Esses bichos Opa Que que é isso Aqui Ai Piru Ó O lugar Ô meu Deus Tô falando tudo errado Hoje É um local Interessante Aqui Mais ou menos Que não tem local Plano Aqui Caraca Velho Que eu vou fazer Por aqui Mesmo Galera Vamos fazer Aqui Vamos desbloquear Aqui A fundação Cadê Construção Básica Maravilha Vamos construir Aqui Uma fundação Vamos colocar A fogueira Primeiro Aqui Né Galera Cadê A fogueira Eu não tinha Pegou A fogueira Eu não tinha Pegou A fogueira Eu não tinha Pegou A fogueira Maravilha Faz aqui Mesmo Depois eu tiro Ela Qualquer coisa Maravilha Eu vou tirar Dar uma Limpada Aqui Ah Misera Ah tá Isso aqui É pra pegar Com a foice Vamos dar Uma limpada Aqui Galera Bora Ai Porco Safado Sai daqui Ah é Não vai Não vai fugir Ah Safado Porco Ele ataca Depois foge Cara Misera Tá louco Mano Bicho Que vem atacar Depois foge Safado Vamos equipajar Isso aqui Pra aumentar A vida Vamos criar Um pouquinho De linha Aqui Pra fazer A nossa roupa Criar Bastante Cordas Aqui Ó Vamos Farmar Enquanto Isso Galera Tá escuro Já aqui Vamos lá Deixa eu botar Deixa eu botar As carne Passar Enquanto Isso Deixa eu Fazendo Beleza Ah Você tá Voltando Safado Você tá Voltando Então vai Volta aqui Safado Toma Eu Misera Vai Vim de mansinha Tacanada Rapaz Fela Da mãe Consegui bastante Carne Agora aqui Cara Tô quase Morrendo Preciso Aprender A Fazer A Bandage Logo Galera Agora Fazer Tecelagem Básica Pra gente Fazer A Bandage Né Galera Porque Senão A gente Tá Lascado Aqui Não Quer Processar Para Fazer Uma Tecelagem Simples No Caso Vamos Fazer A Bandage Pra Nos Curar Galera Porque Né Negócio Tá Tenso Onde É Tá Falando Vem Só Dá Fazer Uma Que Tá Falando Linho Vamos Fazer Linho Aqui Então Faz A Bandage Faz Algumas Calma Aí Faz Algumas Maravilha Vamos Colocar Aqui Vamos Nos Curar Galera Porque Tô Lascado Aqui Ó Deixa Curando Aí Beleza Agora A gente Precisa É Eu Já Cassei Né Jogo Mas Tudo Bem E Aqui Tá O Nosso Acampamento Galera Mas Voltando Com Somers Que Tá No Inicio Aqui Hoje Espero Vocês Tenham Curtido Se Curtido Deixa Aquele Like Compartilha Se Inscreve No Canal Ative O Sininho Ative Sininho As Notificações Pra Não Perder Meu Conteúdo E Se Esqueçam De Comentar Também Tá Uma Printzinha Aqui Né E Galera O Jogo Tá Muito Bom Agora Com É Muito Bom Também Tá Então Como Eu Disse Se Gostou Deixa O Like Compartilha Se Inscreve No Canal Ative Sininho Das Notificações Pra Não Perder No Conteúdo Não Esqueça De Comentar Também Tá Até O